Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui ao canal. O vídeo de hoje, eu fui convidada por três amigas para promover canais de amigos. Essas três amigas promoveram meu canal, meu trabalho. A primeira foi a Eliana, do canal Dia a Dia na Chakra. A segunda foi a Fátima, do canal Fátima Plantas e Variedades. E a terceira foi a Ana, do canal Vida no Campo, Pratos Caseiros. Eu quero agradecer essas amigas, meu muito obrigado por vocês terem promovido o meu trabalho. E mando um beijo no coração de cada uma de vocês. Quero pedir a vocês que não conhecem essas amigas ainda, que vão lá conhecer. Elas têm um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Tem plantas lindas, dicas de cultivo, criatividade. A Ana tem parte do canal dela também, de receitas, receitas caseiras, receitas típicas da região dela. Ela tem um trabalho maravilhoso. Esse projeto foi criado pela amiga, amiga das receitas. Esse projeto é muito lindo, quero mandar os parabéns para essa amiga, que criou esse projeto lindo. Hashtag Corrente do Bem, promover amigos. Eu gostaria de promover todos os meus amigos. Mas eu não posso, infelizmente eu não posso. Eu tenho que promover somente alguns. Então, hoje eu vou promover aqui quatro amigos. A primeira amiga que eu vou promover é a Walter Leste, do canal Paixão pela Latoreza. Pra quem não sabe, a Walter Leste, ela é minha irmã. Então, gente, aproveitando agora que estou promovendo o canal dela, eu vou mostrar aqui essas plantinhas lindas e maravilhosas que ela mandou pra mim. Ela fez esses vasos aqui no projeto, doar uma planta para uma amiga no vaso reciclado. Então, muitas pessoas já viram o vídeo dela, né? E viu aqui esses vasinhos que ela tinha preparado pra esse projeto, pra doar pra mim. Então, aí na quinta-feira, meu esposo foi lá, numa empresa perto da casa dela, e ela mandou pra mim. E eu mandei as que eu tinha aqui, que eu tinha feito pra ela, e ela mandou essas aqui pra mim. Gente, olha que lindeza essas plantas, gente. Olha essas suculentas. Olha esse cacto, gente, que lindo. Olha essas suculentas. Olha esse cacto aqui, gente. Eu estava louca por ele. Orelha de Mickey, acho que é isso. Olha que lindo, gente. Então, aqui é o colar de... Ai, esqueci o nome do colar, gente. Desculpa aí. Eu esqueci. Aqui a pálida. Essas outras aqui, eu não sei o nome. Olha, gente, isso. Olha que suculentas lindas. Olha esse daqui. Olha, gente. Mais cactos aqui, olha. Outro pequenininho aqui dentro. Olha que lindo esse daqui, gente. Olha esse, que lindo. Eu falei pra ela, nossa, maninha, eu não tinha cacto, agora eu tenho quatro. Amei esse. Achei esse lindo. Esse daqui também. Esse aqui também. E esse pequenininho ali. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Essas suculentas. Olha os vasinhos que ela preparou pra mim. Olha que lindo, gente. Então, gente. Hoje eu estou promovendo o canal da minha irmã, da Walter Leste. Ela tem um trabalho lindo, maravilhoso. Ela tem dicas. Tem os primeiros vídeos dela, foram muitos da chácara dela. Ela tem dicas de como preparar o minhocário. Ela mostra as pitaias dela, as frutas dela. Ela tem receitas deliciosas. Gente, ela tem um bom bocado lá de mandioca, que é delicioso. Eu já fiz. Façam, gente, pra vocês verem alguma das receitas delas. Vocês vão amar. O trabalho dela é maravilhoso. E agora ela tem suculentas lindíssimas. E ela tem orquídeas também. Vale a pena, gente. As plantas dela são lindas. Ela tem muitas dicas de cultivo. Tem receitas maravilhosas, gente. Vale a pena. Vão lá que vocês vão gostar do trabalho dela. E olha que presentes lindos que ela mandou pra mim, gente. Ó, Val, eu quero dizer pra você que eu te mando um beijo no seu coração. Muito obrigada por esses presentes lindos que você me mandou. Os meus presentes de Natal. Eu te amo, viu, Val? Um beijo no seu coração. Muito obrigada por todas essas lindezas aqui. Essas maravilhindas que você me mandou. Tá bom? Então, gente. Agora eu quero promover uma amiga. Mas antes eu quero mostrar pra vocês essa lindeza aqui do meu jardinzinho. O meu canteirinho de 11 horas. E dessas plantinhas aqui, gente. Olha que lindas. Olha que linda a quantidade de florzinhas que estão abertas hoje, gente. Olha que maravilha. Que coisa mais linda. Não repara, gente. O barulho de moto aqui é o tempo todo assim. Ou é cachorro latindo, ou é moto acelerando. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Não é uma lindeza, gente? Olha, mostrando assim de longe pra vocês. Gente, não é lindeza o meu canteirinho? Olha. Eu fico encantada por essa belezura, gente. Agora, gente, eu quero promover também mais um canal aqui de uma amiga. Uma grande amiga. A Lia Soares. É uma amiga fiel. Gente, uma amiga super legal. Essa minha amiga também. Ela tem um trabalho lindo. Ela mostra grande parte da natureza. Ela mostra criações de gado. Criações de porcos. Criações de galinhas. Ela mostra a natureza. Mostra rios. Cachoeiras. Represa. Ela também tem muitas receitas deliciosas, gente. Ela tem lá umas receitas que eu vou te falar. É de dar água na boca. Muito boas receitas dela. Eu já fiz algumas. Eu já fiz uma farofa que ela tem lá com banana da terra. Muito deliciosa. Então, gente, vale a pena. Se vocês não conhecem o trabalho dessa minha amiga, da Lia Soares, vale a pena vocês ir lá conferir. Pessoa que te apoia também. Não é aquele tipo de pessoa egoísta. Ela também. Se você apoiar ela, ela também. Tá de braços abertos pra te receber e te apoiar também. Agora, gente, eu quero promover também o canal de um amigo meu, o Ana Ilson Natureza. Então, gente, o Ana Ilson Natureza, muito guerreiro, muito batalhador, muito, assim, mesmo esforçado, gente. Gente, dá gosto de ver as frutíferas dele. Ele tem frutíferas em vaso, tem verduras, tem horta em vasos também. A gente olha os coentos dele, gente, é a coisa mais linda. As frutíferas dele, as maçãs dele, as goiabas, as frutíferas que ele tem. Gente, o trabalho dele é maravilhoso. Eu costumo dizer nos comentários que ele tem uma mão abençoada. Porque parece que tudo que aquele rapaz planta, prospera, produz. Eu acho que ele tem as mãos de José. Eu vou brincar com ele agora. Eu vou falar que José, na Bíblia, era uma pessoa muito abençoada. Que tudo que ele colocava as mãos, prosperava, né? E eu vou dizer, ó, Ana Ilson, meu amigo, eu acho que você tem as mãos de José, viu? Parabéns pra você. Você tem um trabalho lindo e maravilhoso. Hoje também eu estou promovendo o seu canal aqui. Vocês que não conhecem, gente, vão lá conhecer o trabalho do meu amigo Ana Ilson. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Brasil precisa de gente assim, como o nosso amigo Ana Ilson. Pessoas que aproveitam até um vaso de 10 litros, de 20 litros. Um vaso reciclado. Vai lá, ele planta com tanto amor, tanto carinho. Que aquela frutífera prospera, produz, faz enxerto. Gente, ele ensina. Os vídeos dele, ele ensina a fazer enxerto. Ele ensina a fazer substrato. Gente, ele tem um trabalho maravilhoso. Vale muito a pena conhecer. Agora, gente, também eu quero promover também o trabalho de um outro amigo. O meu amigo Donizete do canal. O nome do canal dele é Lote da Benção. Ele chama assim, Lote da Benção. Então, gente, ele também tem um trabalho muito bom. Ele tem uma chacra. Ele mostra a lastrutífera dele, gente. Gente, aquele amigo, ele tem um amor pela terra. Ele tem um cuidado pela terra. Eu fico assim, babando quando eu vejo os vídeos dele. O carinho, o amor. O jeito que ele cuida da terra, gente. Gente, o Brasil também precisa de gente assim. Gente que valoriza a natureza. Gente que respeita a natureza. Como o meu amigo Lote da Benção. Ele realmente, ele é uma pessoa que respeita a natureza. Eu tiro o chapéu pra ele. Pelo trabalho dele naquela terra, naquela chacra. Quando ele mostra os milhos dele, aquelas laranjas. Nossa, gente, ele mostrou um pé de pão cã esses dias de laranja. Mas estava tão carregado. Estava a coisa mais linda. Gente, eu fico assim de queixo caído quando eu vejo as frutíferas dele. Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, meu amigo, com você, viu? Quando eu crescer, meu amigo, eu quero ser igual a você, viu? Eu vou aproveitar a brincadeira, porque eu sou pequenininha mesmo. Eu sou baixinha, né? Então, eu vou aproveitar, vai dar certo, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Porque essa sua mão, esse carinho que você tem. Gente, e ele é tão abençoado que ele tem até receitas, viu? Ele tem lá um vídeo preparando uma galinha caipira. Olha, que eu fiquei de queixo caído. Ele também tem uma receita de um bolo de mandioca. Até receita, gente, o amigo faz. Olha que chique, que importante que é. É o canal dele. Além dele mostrar a natureza, mostrar coisas lindas, as viagens que ele faz, mostra a natureza. Também, além disso, gente, ele tem vídeos de receita. Olha que chique o canal do nosso amigo, do Lote da Bença. Gente, se vocês não conhecem, vão lá conhecer, que vale a pena. Vocês vão amar como eu amo. E é isso aí, gente. Convidei aqui, eu promovi aqui esses quatro amigos. Muito obrigado, amigas, por vocês terem me convidado, por ter lembrado de mim. Viu, Eliana? Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Peço desculpa a vocês. Você também, Fátima. Muito obrigado por ter me convidado, por ter feito esse convite. Peço desculpa a vocês, querida, por eu ter demorado. É que eu sou um pouco enrolada mesmo. E eu quero aproveitar aqui, gente, e dizer para vocês. Quem me convidar para desafios, por favor, gente, tenha paciência. Porque a minha vida não é fácil. Eu me divido em cinco partes. Cuidar da minha chacra, cuidar das minhas plantas, que são muitas e dão trabalho. Cuidar da minha casa e ajudo também o meu esposo na nossa empresa. Tá? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, dê um joinha. E é isso aí, gente. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo.